Porque são tantas as canções sobre o arco-íris e sobre o que no fim pode ter Arco-íris centenais são ilusões apenas e não tem o que esconder Assim nos disseram e alguns acreditam Esse pensamento não é meu Um dia acharemos a conexão do arco-íris Amantes, sonhadores e eu Há um encanto do ar Talvez seja pura magia Um dia acharemos a conexão barco-íris Amantes, sonhadores e eu Lararararira Lararararira Ooh A CIDADE NO BRASIL